A gente lembra então 10 anos da chacina, 10 anos se passaram. O que mudou de lá para cá? Minha vida mudou completamente, minha rotina de vida mudou porque a partir do momento que aconteceu a chacina, eu comecei a me inserir em outros movimentos, em outros grupos. Comecei a procurar os grupos de outras mães que também perderam o filho de vítimas de violência, que são grupos organizados no Rio. Aqui na Baixada a gente não tem um grupo organizado, mas no Rio existe um grupo organizado de mães e familiares de vítimas. Então comecei a me inserir ali, comecei a participar da reunião do Real de Baixada, que na época era um movimento que teve aqui por conta da chacina, que várias instituições participaram. Eu comecei a participar dessas reuniões que a gente discutia sobre a questão da violência, sobre a questão dos extermínios, da violência nas periferias. E daí a minha vida deu uma guinada, porque eu comecei a participar desses grupos e comecei a me inserir em eventos, em manifestações, ir para julgamentos lá no Rio, participar de outros atos. Aí comecei a viajar, participei de fórum na Bahia, fórum de violência, sobre a questão da violência, atos em Brasília, fui para o Pronace, quando estavam construindo o Pronace, que seria as mães da paz. Eu participei dessa construção lá, participei do Fórum de Direitos Humanos em Brasília, participei do Fórum Mundial Social em Belém. Então, eu fui participando das coisas, conforme as coisas iam aparecendo, e como, na verdade, só eu acabei me inserindo nesse contexto, as pessoas começaram a me chamar para participar das coisas, tanto a mídia como o pessoal dos movimentos. Aí eu comecei a me inserir na política aqui em Nova Iguaçu, porque eu tenho uma história na família, meu pai era comunista, foi, militou na política durante muitos anos, aí eu me inseri no Partido Comunista, comecei a participar das coisas, me inseri no movimento que é a União Brasileira de Mulheres, um lucro que foi feito aqui em Nova Iguaçu, e daí foi acontecendo as coisas, participando das coisas, foram acontecendo, e a minha vida deu essa guinada que é hoje. Você trabalhava antes do Lacha Fina? Não, não. Eu cuidava dos meus filhos, da minha casa, cuidava dos meus filhos, mas sempre gostei de participar de coisas como ações sociais, de participar das reuniões de associação de moradores, essas coisas. Então, eu sempre tive essa tendência, esse gosto pelas coisas, pelos movimentos. Mas tudo acontece sempre na hora certa, no momento certo. Agora, sobre o contexto que acontece hoje, sobre o que está acontecendo hoje, a violência, assim, deu uma parada durante um ano, um ano e pouco, depois da chacina, por causa de tudo que aconteceu, por causa da movimentação da justiça, por causa da prisão dos policiais. Então, a violência deu uma reduzida. Mas, logo depois, dois anos depois, começaram a acontecer outros casos que não foram divulgados, são casos isolados, né? E hoje a questão da violência está gravíssima na região aqui onde a gente mora, né? Vários casos de execuções, vários casos de morte, vários jovens, jovens que têm uma ligação com tráfico, com droga, outros que não têm, entendeu? Então, a gente vê que a violência só, só... Você vai ficar com medo o resto da sua vida? Né? O resto da vida. Eu nunca participei de nada antes do meu filho morrer, nunca falei nada, nunca participei de nada e tive um filho morto. Então, não é porque eu vou participar, porque eu vou falar, que vai acontecer. Isso vai acontecer. É igual eu falo, aquele lá de Sabe, entendeu? Se ele me colocou nesse caminho, se ele me colocou fazendo o que eu faço, se ele me deu oportunidade para estar fazendo isso, se a minha vida mudou dessa forma, ele está tomando conta de mim. Entendeu? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, em relação à justiça, você ficou satisfeita com o que ficou resolvido, né? Porque foram 11 citados pelo Ministério Público, 5, né, que foram a julgamento, 4 condenados, os 4 continuam na prisão, pelo que me passaram, o sistema prisional me passou. Como é que ficou o teu sentimento em relação a todo esse processo e se você ficou satisfeita com o desfecho? Não, fiquei sim, fiquei satisfeita. Meu sentimento foi que foi de vitória mesmo, sabe? Fiquei satisfeita. O que eu queria era justamente que eles fossem punidos pelo que eles fizeram, entendeu? Fiquei satisfeita, sim. Eu sei que a justiça trabalha com provas. As provas que tinham incriminavam os 4 que estão lá, que foram julgados, que foram condenados, né? Então, até pouco tempo teve uma matéria na televisão que o próprio Felipe, diante das câmeras, ele afirmou o que ele fez, né? Disse ainda que não sabia quantos ele tinha matado. Mas que matou. Que se arrepende de ter escutado o advogado e não ter assumido o que tinha matado na época. Hoje em dia, ele tá assumindo que matou. Né? Então, eu tô satisfeita. Com o meu caso, com tudo que ficou resolvido, eu tô satisfeita. Se tem alguém por trás, se teve como... A gente tem comentários, tem coisas que falam. Se tem ou não tem... Aí é Deus é que sabe. As provas que foram colhidas, colocaram lá aqueles que tinham provas. Que foram os culpados, que atiraram, todo mundo viu, né? Então, tão lá. Agora, se tinha alguém cobertando, se tinha por trás, a gente não sabe, não tem provas, então, eu tô satisfeita. A única coisa que eu não tenho satisfação é de saber que outros crimes continuam acontecendo por vários e vários outros grupos e isso fica impune. Sabe? E que tem outras famílias aí sendo destruídas, com sequelas terríveis, mães sofrendo. Porque a primeira coisa que eu penso quando eu vejo uma matéria dessa que aparece um jovem desse é o sentimento de tristeza pela vida que se foi e a primeira imagem que vem na minha cabeça é a da mãe. Dez anos se passaram. Você acha que nessas questões de violência policial, matando inocentes, que a gente vê diariamente como você mesmo falou, você acha que a gente pouco avançou? Eu poderia dizer isso? Pouco avançou. Podia ter avançado muito mais. Se os grupos fossem mais unidos, se tivessem uma organização maior, poderia avançar muito mais. Principalmente aqui na Baixada. Muito mais. Porque a coisa, quando você, enquanto você tem medo e não faz nada, você não se movimenta, você não tem aquela união, aquela massificação do povo, entendeu? Eles adquirirem mais força para continuar fazendo o que fazem. Por isso que a gente teve a impunidade. Porque, na verdade, esses policiais que fizeram a chacina, eles achavam que iam ficar impunes. Porque era um grupo que já vinha matando muita gente. Só que dois aqui, três ali, quatro ali. Então, eles sentiram força no medo, entendeu? Na falta de coragem das pessoas, porque não iam, não denunciavam, não faziam nada. Sentiam força, achando que estavam com as costas quentes, com cobertura de outras pessoas mais poderosas, entendeu? E que poderiam fazer aquilo que fizeram, que não iam ser punidos. E que hoje, de certa forma, continua acontecendo. Continua acontecendo. Eles continuam fazendo porque sabem que não vão ser punidos. Porque as pessoas não têm coragem de fazer nem um boletim de ocorrência. Então, se tivesse uma união, os grupos se unissem mais, entendeu? E reivindicassem esse direito de que fosse investigado, que o culpado fosse preso, isso não aconteceria. Do jeito que está acontecendo. Eles perderiam a força, entendeu? Aquele, aquela coisa, aquele sentimento de impunidade mesmo, de, ah, não, eu vou fazer porque não vai acontecer. Não dá em nada mesmo, eu vou continuar fazendo. Porque na cabeça deles estão fazendo a coisa certa. Estão eliminando o mal na sociedade. E no caso da chacina, só aconteceu a prisão porque foi um número muito grande, né? Sim, exatamente. Foi uma coisa assim e que não tinha também. Nenhuma das vítimas tinham passagem pela polícia. que se tivesse um ou dois com passagem para a polícia, a coisa já mudava de figura. Isso não pode acontecer. Porque execução é execução. Não interessa se o fulano é assim, mas, infelizmente, a gente tem o apoio até da sociedade quanto a isso. porque há pouco tempo, há semana atrás, teve a morte dos meninos ali perto do shopping. E a minha amiga falou pra mim, eu tenho uma amiga que trabalha também em movimento social, ela falou pra mim, me deu tristeza de ver aqueles jovens lá, mortos, sei lá. Como me doeu o coração? São vidas, né? Tinham tudo pela frente, estão lá, estendindo no chão. E todo mundo falando lá, bem feito, menos um, se dane, que não sei o quê, sabe? É triste você ver como é que a própria humanidade, a própria sociedade apoia, não naquele caso, porque ali foi um confronto. Eles estavam também, né, ameaçando a polícia, mas em outros casos que você vê de execução, quando são mortos, as pessoas falam a mesma coisa, você vê na rodinha, se você chegar perto, você escuta. Ele tava devendo. ele tava devendo. Ah, ele procurou. Ah, também ele tava fazendo isso. Quer dizer, eles procuram, é, dar, dar, sabe, falar que, que aquilo ali foi feito porque ele procurou. Quer dizer, acaba dando legalidade aquilo ali. Entendeu? Isso é muito triste. É muito triste, porque atrás daquele menino tem uma mãe, tem um pai, tem uma família. Que ele pode ter sido o que foi, mas vai sofrer pela morte dele porque podia ter sido tudo diferente. Porque a mãe não cria, não tem um filho pra ele ser um marginal, gente. Pra ele ser um bandido, pra ele ser um dependente, pra ele ser um viciado. Não cria. E tem sempre esperança de que ele vai se recuperar, né? Sempre tem. A mãe sempre tem esperança que o filho vai se recuperar. Agora, você, em relação aos policiais, é possível falar em perdão, por exemplo? Você já pensou nisso? Você perdoa ou não consegue pensar ou falar sobre isso? Olha, já perdoei desde que tudo aconteceu. A primeira coisa que eu fiz, quando eu fiz a minha primeira oração, o primeiro contato que eu tive com Deus, apesar de eu ter tido contato desde o momento que eu vi a matéria, que eu vi o Rafael morto. Eu já tive direto uma ligação com Deus. Uma primeira coisa que eu falei pra Deus foi que eu não queria que no meu coração tivesse nenhum sentimento ruim. De ódio, de vingança, de nada disso. De revolta. Eu não queria que no meu coração, que ele não permitisse que no meu coração tivesse nenhum tipo desse sentimento que eu nunca tive na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que nunca, sempre fui alheia a esses sentimentos. E não queria mesmo, depois de ter acontecido isso, eu não queria isso dentro do meu coração, não queria. Eu acho que tem que julgar eles é Deus. A justiça já julgou. Isso eu, foi a promessa que eu fiz. Eu vou lutar pra que a justiça dos homens seja feita e que eles paguem o que eles fizeram. Mas nem quando eu vi eles lá no Banco dos Réus, eu não tive esse sentimento. Porque eu pedi pra não ter. E já perdoei. Porque se você não libera o teu perdão, Deus nome, eu não libero dele. É. Agora, se você tivesse a oportunidade de falar com eles, você teria alguma coisa pra dizer? Ou você já pensou nisso? Já, pensei várias vezes. O que você falaria? Várias vezes. Perguntaria por quê. Primeiro eu perguntaria por quê. depois eu falaria e perguntaria a eles que sentimento, que satisfação hoje eles têm sabendo que eles destruíram 29 famílias. O que isso trouxe de bom pra vida deles? Se eles não pensaram nisso antes, o que isso traria de bom pra vida deles? e se eles não se arrependem do que fizeram? De terem tirado as vidas e terem destruído todas essas vidas? Eu gostaria que eles me falassem por quê primeiro, em primeiro lugar? Por que uma pessoa sai pelo meio da rua matando um monte de pessoas? Que loucura foi essa que deu na cabeça deles fazer isso? E o que eles achavam que iam ganhar com isso? E o que eles sentem hoje? O que vocês sentem hoje que vocês ganharam? O que foi de bom pra vocês vocês fazerem isso? Se vocês se arrependem ou não de terem feito destruído tantas vidas e tantas famílias? Essa pergunta do porquê fizeram é o que mais te incomoda? Não tem resposta se a gente para pra pensar e ver por que que fizeram? O que mais me incomoda é a pergunta por que fizeram e o que eles achavam que isso ia trazer de bom pra eles? Qual foi o intuito deles em fazerem isso? Eu queria só que eles me respondessem entendeu? Isso é uma coisa que martela na minha cabeça eu queria saber se eu tivesse a oportunidade de ir lá no presídio falar com qualquer um deles eu iria acho que não sei até o final da minha vida quem sabe Deus ainda não vai me dar oportunidade de ir nesse presídio e ter esse contato falar isso com eles Você pensa nisso? Nesse encontro? Sim penso eu gostaria muito o que que você acha que isso ia agregar na tua vida? Não é assim pra mim iria agregar muito porque é uma coisa que martela na minha cabeça assim é um mistério que eu queria desvendar entendeu? Como se fosse tapar um buraco que tava vinho Exatamente Não é uma coisa lógica eu não sou eu não fico alucinada por isso não tô neurótica com isso não se não acontecer não aconteceu mas é uma coisa que se eu pudesse teria oportunidade eu queria saber entendeu? Não que tivesse qualquer tipo de explicação não sei não teria lógica nenhuma explicação que eles me desse entendeu? Mas eu queria entender entender como é que funciona a mente deles apesar de eu já nesses anos todos por causa dessa experiência eu já sei eu já eu penso mais ou menos como é que foi isso na minha mente mas eu não sei se é o que eu penso eu queria saber realmente o que é Como é que é a tua relação com a polícia militar? Assim principalmente no início de ver um policial militar como é que era isso? Não nunca tive esse problema nunca tive esse problema porque eu nunca generalizei essa situação né? A todo eu tenho uma mãe amiga minha que o filho morreu aqui em Cabo Sul que ela não suporta a polícia ela tem um cunhado que é policial se dá com ele mas assim ela acha que todo policial não presta todo policial é assassino todo policial é bandido e ela falou que se pudesse jogava uma bomba dentro do quartel da polícia entendeu? Ela ficou revoltada ela é sabe? Mas ela sim o filho morreu foi executado as polícias foram presas por outro caso né? Mas ela ela tá ela tem uma revolta muito grande um ódio uma revolta muito grande essa minha amiga Luzia também é a mesma coisa a Luzia também ela não isso trouxe um mal tão grande pra saúde dela que ela aí tá aí hoje e essa mãe lá de Cabo Sul trouxe um mal tão grande pra vida dela esse ódio que ela tá com câncer hoje não vale a pena não vale a pena você alimentar porque só faz mal pra você mesmo entendeu? Então assim eu fui no primeiro café eu relutei relutei no café da manhã no batalhão primeiro café da manhã que eu fui no batalhão eu eles me chamaram né? pra me apresentar lá no microfone e eu falei foi assim foi uma surpresa muito grande pra eles eles ficaram todos sabe? quando eu falei que era a mãe do menino que tinha morrido na chacina que as policiais chamaram aí o comandante veio falar comigo né? o outro lá veio falou vocês policiais que mataram o seu filho não são policiais são bandidos né? aí me pediu perdão me pediu desculpas eu falei eu sempre sei que eles são bandidos se eu não 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 compreendesse isso se eu não pensasse assim eu não estaria aqui porque eu falei lá no microfone eu relutei muito e vim aqui no batalhão foi quanto tempo depois? foi... sei lá acho que foi uns 3 anos 4 anos mais ou menos relutei e porque eu não não é que eu não sabia qual ia ser a minha reação mas assim sabe? eu queria estar mais preparada mais mais forte mais com a minha cabeça melhor pra estar e no dia que eu achei que eu estava preparada eu fui mexe com muito sentimento não tem jeito mexe mexe é uma missão que você assumiu pra você depois da morte do teu filho? é é uma missão que eu assumi quando eu estava enterrando meu filho foi uma promessa que eu fiz com o Rafael a primeira promessa foi nunca deixar passar em branco 31 de março até o final da minha vida nem que eu tenha que ir sozinha só ele e meu marido mas 31 de março eu não deixo ninguém esquecer posso mudar daqui pra outro estado mas no dia 31 de março eu vou estar aqui você tem uma rotina todo 31 de março assim o que você faz é uma rotina todo 31 de março já começa antes porque eu já começo em janeiro já começo a me preocupar com 31 de março então a gente já começa a entrar em contato com as pessoas já no final de fevereiro aí no começo de março começa a ligar pras instituições pros amigos pros movimentos e aí a gente começa a providencer as coisas no dia 31 já tem uma rotina o rapaz já vem entregar as palmas aqui de manhã eu já organizo questão de almoço se tiver almoço já organizo almoço em algum lugar quando não tenho já meu marido já me ajuda a gente agilizar a água já deixa tudo pronto já deixa as águas todas geladas então já é uma rotina tudo eu já faço da mesma forma se preocupa com todo mundo com todo mundo agora e a a Luciene mãe na noite pro dia 31 tem alguma coisa espiritualmente que você faz não sei se posso dizer em ritual alguma coisa assim de você ter um momento de falar com o seu filho de lembrar de ver uma foto de remexer talvez em alguma coisa que você tenha dele você tem alguma coisa assim? não fica é bem mais forte é bem mais forte a noite do dia 30 pro 31 porque aí vem tudo à tona de mim como se eu estivesse vivendo o mesmo dia novamente lembro de tudo do jeito que foi aquela noite pra mim é assim é uma noite muito longa do dia 30 pro 31 né uma noite muito longa eu lembro de tudo no outro dia de manhã que é o dia que eu agilizo as coisas eu já parece que eu já tô lembrando eu descendo a escada o meu filho subindo eu sabendo a notícia e o pessoal chegando aqui em casa e começa a chegar a gente é como se eu estivesse fazendo um um flashback né de tudo que aconteceu né mas assim falar com o Rafael eu falo quase todo dia sempre sabe falo com Deus né todos os dias da minha vida e falo com ele todos os dias tem dia que eu penso nele da hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar porque todas as vezes que eu tô num ato que eu vou pra um evento que eu participo de alguma coisa é é é como se ele estivesse perto de mim sabe assim é dando força falando isso aí mãe fala isso fala aquilo sabe é como se ele estivesse do meu lado sabe ali perto de mim então o tempo inteiro desde que aconteceu tudo sempre essa sensação sempre foi a mesma sabe por isso que eu nunca não me nego nunca nem a dar entrevista só não só não aceito assim que a pessoa queira colocar aquilo que ela deseja colocar eu gosto de que a pessoa coloca minha entrevista na íntegra não gosto nem que eu sei que retiram muitas coisas mas eu não gosto e não gosto que coloquem coisas que eu não falei eu não consigo ver tristeza como é que é mas nunca nunca me nunca me neguei em dar entrevista não tem porque eu tenho certeza que ele está num lugar maravilhoso que ele está com Deus ao lado de Deus porque a Bíblia diz que nossos filhos não são nossos são emprestados você só ganha eles pra cuidar cuidar da melhor maneira que você pode cuidar educar da melhor maneira que você pode educar fazer deles homens de bem mulheres de bem é isso que a Bíblia diz e eu fiz isso meu filho faleceu com um jovem um adolescente de bem do bem mesmo sabe um adolescente alegre feliz respeitador todo mundo gostava ele era muito querido era muito amado então eu cumpri minha obrigação né e se o pai achou que era a hora de levar ele pra pertinho dele como diz um amigo meu Deus só leva as pessoas queridas que ele ama as pessoas mais queridas mais especiais ele leva pra perto dele não deixa aqui ele levou ele então eu aceito isso e assim não tem porque falar pelo contrário falar do meu filho me faz muito bem faz muito bem pra mim porque ele foi o jovem feliz até a época dele ir embora ele foi feliz sabe ele teve ele só teve felicidade sabe ele era um menino maravilhoso entendeu e ele trouxe lógico a saudade é muito forte porque a gente fica imaginando como é que seria hoje como é que ele tá ele estaria como é que entendeu ele hoje teria 27 anos né 27 anos como é que ele estaria sabe assim lógico trouxe sequelas muito fortes a minha família ficou com sequelas muito fortes né o meu filho mais novo ficou com problemas muito sérios psicológicos a minha filha também ficou precisou ir pra psicólogo precisou ir pra psiquiatra psiquiatra entendeu porque o meu filho mais novo tem a diferença de um ano do Rafael eles eram muito agarrados sabe viviam grudados um no outro eu agradeço a Deus por naquele dia eles não estarem agarrados um com o outro porque senão seriam dois filhos que eu ia perder naquele dia não seria um só né e naquele dia eles estavam separados porque senão ia ser uma tragédia muito maior entendeu mas eu não tenho tem pessoas que tem assim evitam de falar do Rafael amigos tipo assim com medo com receio e se eu falo de repente eles mudam de assunto porque acham que isso vai me afetar ou se sentem mal em falar mas pelo contrário eu já aviso logo as pessoas gente não tem problema nenhum de falar do Rafael pelo contrário lógico que eu fico mexida fico no dia 31 de março eu chego aqui depois da caminhada um caco muito mal sabe eu tenho um problema como quando eu tô assim o meu corpo dói todo eu fico sabe muito mal mas fora disso a minha vida continua entendeu eu fico muito mal com isso mas no dia 31 mas depois isso passa entendeu dá um alívio porque eu cumpri a minha obrigação aquilo que eu me propôs de fazer eu fiz entendeu a promessa que eu fiz pra ele como eu prometi também que a minha vida seria dali pra frente mudar seria mudança entendeu seus filhos estão bem como é que eles são agora esses que precisaram de um apoio psicológico o meu filho mais novo continua precisando de apoio muito entendeu a minha filha tá bem tá bem tá vivendo a vida dela tá bem mas o meu filho caçula precisa ainda de um apoio psicológico ainda você já atende essa foto tá atendo agora evita todos os vídeos das caminhadas todo ano a gente vê que tem poucas pessoas que você sente falta dos outros familiares mais presentes até pra continuar nessa luta você acha que isso faria diferença sim com certeza faria diferença porque assim um grupo dividido ele fraquece né o grupo pra ele ter força ele tem que estar unido né só que assim você não pode exigir que as pessoas tenham a mesma cabeça que você no começo eu ficava muito revoltada com isso sabe eu ficava muito indignada isso me fazia mal eu falava eu reclamava mas com o tempo eu digo que Deus começou a me dar um entendimento começou a me ensinar que eu não podia exigir das pessoas que elas tivessem o mesmo pensamento que eu que eu tinha que fazer a minha parte sabe faço a minha parte eu chamo eu convoco eu mobilizo do jeito que eu posso né com a ajuda do Adriano com a ajuda dos meninos de nada com causa eu falo com as pessoas que eu conheço de outros movimentos com o pessoal do Rio as mães que vêm de lá não vêm todas mas vêm participam são poucas pessoas mas assim eu gostaria que muito mais participasse lógico a gente tem vários casos aí que esse ano eu vou ver se eu consigo mobilizar essas pessoas que tem casos recentes lá no Rio a gente eu entro em contato com a rede contra a violência a Patrícia se entra em contato com essas pessoas a gente marca um ponto vai lá pega traz entendeu mas você não pode exigir sabe igual aqui as famílias eu não posso exigir que as famílias participem na caminhada eu chamo gente vai ter a caminhada quem quer participar geralmente é a Silvana que é a irmã do Renato de Queimados que vem né a Luzia que é que o filho dela faleceu aqui também na Dutra só que esse ano ela tá com problema de coração muito sério e isso é muito muita emoção pra ela não dá pra ela vir que afeta muito a saúde dela tem pressão alta tá com problema de coluna essa semana mesmo ela tava de cama ela adquiriu vários problemas depois da morte do Sandra vários problemas de saúde é isso que eu não queria pra minha vida e você tá de saúde bem é eu espero que esteja esse mês agora eu vou fazer um check-up mas por enquanto eu acho que não tem problema nenhum porque eu procuro ocupar minha mente com voltei a estudar tô fazendo a faculdade de serviço social então pra mim tá sendo maravilhoso tá sendo ótimo eu tô aproveitando o máximo que eu posso sempre quis fazer faculdade era o meu sonho de muitos anos fazer faculdade e eu procuro filtrar isso tudo que aconteceu na minha vida eu aprendi nesses anos que tudo de bom e de ruim que acontece na sua vida você tem que tirar alguma coisa de ruim então você tem que tirar alguma coisa boa algum aprendizado tudo você tira aprendizado das coisas boas mas principalmente das coisas ruins tudo você tira um aprendizado e aquele aprendizado que você tira ali você vai usar na tua vida em algum momento qual foi o aprendizado que você tirou da morte do teu filho? que é assim a vida é uma coisa muito rápida sabe a vida é muito rápida às vezes você acha que dá sempre tempo de fazer alguma coisa e deixa sabe as coisas não amanhã eu faço 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 vou fazer e você tem que viver sempre como se sabe fosse o último dia não querendo aproveitar a vida de uma forma qualquer não fazendo da melhor forma que você puder né fazendo aquilo de uma maneira responsável de uma maneira que vai trazer alguma coisa produtiva você tem que produzir né e você não pode passar por essa vida sem deixar como dizia meu pai um legado sabe você tem que deixar alguma coisa você tem que contribuir pra alguma coisa nessa vida você não pode passar pela vida ah mas eu tenho filhos deixei filhos legal deixei filhos deixei meus filhos bem bem tudo bem mas o que você deixou pro mundo né o que você deixou de aprendizado pra esses seus filhos pra esses seus netos o que você fez pra contribuir pra que essa realidade que a gente tá vivendo pelo menos assim é lá pro futuro que a gente sabe que isso é um trabalho de formiga isso não vai mudar agora eu vou morrer meus netos não vão ver isso de repente meus tataranetos não vão ver mas alguma geração vai ver entendeu você vai deixar vai construir pra que as próximas gerações colham esses frutos né igual meu pai falou pra mim eu vou morrer vocês não vão ver a minha luta meu ideal de todos esses anos vocês não vão ver tudo concluído mas já viram muitas coisas que eu não vou ver vocês vão ver e realmente nessa luta política do partido comunista de outros partidos tantas coisas aconteceram de lá pra cá a gente conquistou tanta coisa a gente vê pela história a gente vê que a gente conquistou muita coisa por causa das lutas de outros que morreram sem ver e a mesma coisa vai acontecer com a gente então a gente vai passar por esse mundo sem deixar nada lógico que eu também não julgo a pessoa que queira viver a vida dela aquela é minha vidinha eu quero viver a minha vida é só a minha vida não isso é uma coisa que vem de dentro você tem que ter uma não é uma vocação é uma coisa é um eu digo que é um chamado né pra aquilo se você não tiver você não consegue né é difícil pra uma pessoa que não tem aquilo dentro de si aquela essência dentro de si conseguir fazer isso eu não posso tirar uma dona de casa de dentro de casa e falar pra ela não você vai ser militante vem comigo se ela não tiver isso dentro dela se ela não quiser se ela não sabe não posso agora de todo esse aprendizado que você estava me falando a relação com a tua família isso também mudou que você falou assim de viver a vida como se fosse o hoje não deixar pra amanhã a relação com teus filhos com o teu marido também isso também você mudou isso você percebe assim atos que talvez você faça até hoje que mais antes talvez não desse importância ou nem percebesse não não eu acho que com a relação a minha família a coisa só o que aconteceu tudo isso tudo só uniu mais a família foi assim a gente já era uma família unida mas ficou muito mais né até por conta dos problemas que vieram depois disso tudo sequelas que ficaram a família ficou muito mais unida lógico que teve fases que a coisa tipo quis desandar entendeu mas aí a gente voltou e entendeu porque a gente sempre teve uma união muito grande a gente coloca sempre Deus no centro de tudo sabe eu sempre peço muito a sabedoria divina entendeu sempre vou muito no ensinamento que a palavra diz então isso me dá uma uma força muito grande meu filho mais velho também é uma pessoa muito centrada sabe uma pessoa muito então ele também ajuda entendeu então o relacionamento com meu marido sempre foi o relacionamento de união ficou mais ainda a gente ajuda muito a gente conversa muito a gente sempre foi assim os filhos sempre foram a paixão da vida dele assim sempre foram a minha também mas o meu marido é muito mais sabe assim muito mais agarrado com os filhos aquela coisa de botar debaixo das asas não é a questão minha é a questão mais dele entendeu do que minha no começo ele ficou meio neurótico não queria deixar a menina sair não queria deixar o menino sair queria prender os meninos dentro de casa foi difícil até tirar isso até ele conseguir porque os meninos começaram a se sentir sufocados porque ele tinha medo de deixar eles saírem pra rua aí foi que eu comecei a conversar e falei assim olha aconteceu mas o que tiver que acontecer vai acontecer não se pode trancar ele não pode se tirar privar a liberdade deles eles não podem ficar presos né porque eles não são criminosos pra ficar presos os criminosos estão na rua o que a gente tem que fazer é tentar proteger da melhor forma possível tentar estar sempre em contato mas não não adianta prender entendeu porque isso pode acontecer com qualquer um hoje a menina tem 22 o outro tem 26 a gente pode sair na rua e acontecer né isso não acontece só com jovens de 16, 17 anos isso acontece com qualquer pessoa né a maldade a violência tá em qualquer lugar então a gente foi uma fase difícil mas depois a gente conseguiu contornar a situação e assim domingo tava todo mundo aqui em casa almoçando todo mundo brincando hoje eu tenho uma neta de dois anos eu tenho uma neta de dois anos e seis meses que é a filha desse meu filho de 26 anos não do mais novo mais velho tem seis anos casada ainda não quer ter filhos poxa por conta da esposa que tá fazendo faculdade ela tá fazendo o último ano de faculdade de história o ano que vem ela já falou que vai parar de tomar remédio pra vir um bebê né pra vir um filhinho que ela ficou empolgada com a outra com a sobrinha que é filhada né que o irmão deu pra ele ser padrinho então quer ter um filhinho então eles sempre foram assim muito unidos muito unidos o mais velho sempre foi o exemplo de irmão pra eles sempre foi o irmão responsável o irmão sabe que se formou cedo analista de sistema ele se formou cedo comprou a casa dele cedo é todo tudo dele é planejado tudo dele é planejado tudo controlado planejado ele foi muito responsável e ele disse assim os irmãos tem um orgulho muito grande dele o Rafael também tinha muito orgulho do irmão era um exemplo de irmão pra todo mundo então ele conversa ele brinca sabe é um irmão que é um irmãozão pros irmãos né eles sempre foram muito apegados um com o outro então isso facilitou bastante a gente passar por esse momento né difícil e eles me dão maior força se o mais velho então o mais velho é igual a mim fala muito bem se comunica muito bem ele vai estar aí na caminhada sabe fez o curso de direitos humanos lá no Rio lá no ProMundo com o pessoal do ProMundo foi lá fazer ele tem essa veia de liderança de voltado pra política crítica o cara deixou a mãe totalmente a mãe e o avô meu pai gostava muito de ler meu pai era um diplomata tinha até a quarta série mas se ele conversava com você você parecia que ele tinha feito faculdade é um dom né é um dom sabe meu pai conversava tanto com pedreiro como com médico as relações meu pai era médico advogado todas dentro do partido ele falava com eles de igual pra igual era assim um cara que sabia o que falar porque ele lia demais adorava livros sabe e meu filho desde pequeno também eu sempre incentivei meus filhos ali que eu também adoro ver então o Rodrigo é igual assim a mim igual assim o avô se o avô tivesse vivo ele ia ser a paixão do neto do avô porque ele é assim é ele já fez já participou de atos da qual causa com o Adriano Adriano conhece o Rodrigo e ele é assim é a versão da mãe feminina masculina agora deixa eu te perguntar uma outra coisa a gente estava falando dos familiares dos familiares dessas 29 vítimas você sabe dizer quantas que você tem contato e quantas que chegam a participar dessa caminhada só pra eu ter uma noção assim olha contato contato direto mesmo só tenho com a Silvana que é a Nen e com a Luzia que é essa mãe desse menino do santo com os outros eu tenho contato muito assim aleatoriamente por telefone entendeu mas não tenho contato direto enquanto o seu Clédio Valdo aqui de vez em quando na rua mas contato direto eu tenho mesmo com a Silvana e com a Luzia a Silvana está comigo em todas as caminhadas todo ano ela participa daqui e eu participo lá em queimados da missa que é sempre um final de semana antes da da caminhada a missa é sempre antes então eu vou pra missa é domingo geralmente? não é geralmente ou é sábado ou é domingo geralmente é à noite mas é à noite sábado esse ano eu não sei nem que dia que vai cair 31 é terça é terça é terça é isso deve ser dia 28 eles marcam lá a gente vai participa geralmente a gente faz na praça praça principal de queimados aí ela está sempre comigo eu estou sempre com ela me liga né procurando saber como é que eu estou ligo pra ela liga pra mim e a Luzia sempre a gente sempre teve contato a gente ficou muito amiga eu e ela mas na caminhada assim você sabe dizer quantos geralmente em média participam porque são 29 vítimas quer dizer se de cada um viesse já ia assim é geralmente vem a Silvana vem a a Luzia veio ano passado e vem a família do Leonardo que é o menino que morreu aqui o último que foi executado ali na curva da morte é um rapaz geralmente vem a tia a mãe e às vezes é uma prima né aí geralmente vem três pessoas as mães daqui da rua Gama tem anos que não participam você acha que é medo ou vontade de esquecer? não não é vontade de esquecer porque esquecer ninguém esquece né é não não ter vontade de participar mesmo assim eu não sei tipo eu não quero ir de repente não faz bem dói não faz bem entendeu a Suzane que é a mãe do Douglas que morreu no bar geralmente a mãe ela e a avózinha que a avó dele participou da missa à noite elas sempre vêm para a missa à noite para a missa elas participam mas da caminhada já faz um tempo que elas não participam também a Suzane agora tem um negócio e ela fica meio presa durante o dia não dá para ela vir então ela não vem e as senhoras também já estão de idade a avózinha então para ela caminhar esses três quilômetros ou mais que não sei nem quantos quilômetros são que a gente caminha não dá para ela e as senhoras quebrava vey가지고 e a deles a e a a ea e e e e a e e e e e Obrigado.